Fala Vascaíno, no vídeo de hoje você ficará por dentro de tudo sobre a mais nova investida do nosso gigante da colina, mas antes, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber vídeos do Vasco todos os dias. Vamos para a notícia! Buscando reforçar o elenco, a diretoria do Vasco segue buscando opções no mercado e vem trabalhando com diversos nomes para reforçar o elenco e ter um ano muito melhor do que nos anos anteriores. O Vasco tentou a contratação do meio atacante Claudinho, que já foi menino da vila por 13 anos, e foi no Red Bull Bragantino que o jogador ganhou destaque e foi vendido ao Zenit, da Rússia. No início do ano o Zenit não queria nenhuma negociação, mas agora para a janela do meio do ano eles já sinalizaram que estariam dispostos a vender o jogador. No Zenit, o atacante tem um salário superior a 900 mil reais mensais, o que está bem acima do teto salarial do time do Vasco, mas atualmente o Vasco tem grana para bancar, basta saber se realmente valerá a pena. Eu acredito que o Claudinho seria um ótimo camisa 10 para o Vasco, ele possui qualidades que ainda está em falta no nosso elenco. Se o Vasco aceitar comprar esse jogador, ele será a maior contratação da história. Vale lembrar que Barbieri conhece bem o jogador porque eles já trabalharam juntos no Bragantino. No último vídeo o técnico Barbieri infelizmente falou muito sobre a falta que o jogador fará no time do Vasco o vídeo já está aparecendo na tela, clica lá e nos vemos em alguns segundos. Estou te esperando. Antes de ir, comenta aí se você acha se a contratação do Claudinho será muito boa para o Vasco. Agora sim, te vejo no próximo vídeo.